A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No início da noite da quinta-feira, 9 de junho, uma menina de 15 anos que brincava em um dos balanços da pracinha no Balneário Rebelo foi gravemente ferida após a estrutura quebrar e perfurar uma das pernas da jovem. Populares ajudaram no atendimento até a chegada do serviço de atendimento médico de urgência, que conduziu a menina para o hospital Nossa Senhora do Carmo. Já no hospital, ela foi atendida e passou por exames, sendo liberada ainda na noite da quinta-feira.